Você está no Trip FM. O papo hoje aqui no Trip é com o pai da Nina, do João e do Antônio, marido da Malu Mader, o galã dos titãs, Antônio Carlos Liberale Bellotto, mais conhecido simplesmente como Tony Bellotto. Tem uma coisa legal na minha relação com a Malu. Primeiro que, apesar de a gente realmente estar casado, viver junto há mais de 20 anos, ter filhos, o nosso filho mais velho já vai fazer 18 anos e tudo isso, a gente sempre teve muito uma relação de namoro. Primeiro, você tem que gostar de estar casado. O meu trabalho às vezes me obriga a passar alguns dias longe de casa. Eu acho que isso renova, dá tempo de ter saudade. Eu acho que um dos grandes inimigos do casamento, do convívio, é a rotina. Como é que é, cara, a tua relação com seus amigos verdadeiros mais próximos? Uma coisa interessante também na banda, nos titãs, é que a coisa mais importante que une a gente é a amizade, entendeu? Nós, nos titãs, temos uma amizade de muito tempo. Agora, eu não sou um cara de muitos amigos. Os titãs, o Marcelo era muito meu amigo, foi uma perda muito difícil, que até hoje eu sofro, tenho saudades, todos nós dos titãs. Eu acho que a gente nasce e morre sozinho, né? Quer dizer, a amizade é uma coisa importante na vida, mas tem momentos em que você está sozinho mesmo e não tem como ser de outro jeito. A gente resgatou uma entrevista aqui na nossa pesquisa para te receber aqui, uma entrevista de 2001, onde você falava, eu acho deprimente roqueiro barrigudo. Você mantém essa posição agora aos 50 e pouco? Eu acho assim, eu também não tenho preconceito contra quem tem barrigo ou não. Eu acho que o mais importante para quem está tocando é o que está tocando e cantando, claro. Eu não tenho esse preconceito. O meu ideal, o grande roqueiro da nossa época é o Mick Jagger, que é um cara que está com 70 anos, magrinho, com uma vitalidade incrível, cantando pra cacete. Então eu admiro isso. Não é deprimente o roqueiro barrigudo, mas é deprimente aquele cara que está sem fôlego para cantar. Que importância a ligação com essa dimensão, vamos dizer assim, da consciência através das drogas? É, a primeira coisa que eu acho um absurdo, assim, é a questão das drogas serem proibidas. Assim como o álcool, o tabaco, as drogas deviam ser tratadas como um caso de saúde, quando a pessoa tem uma tendência à compulsão. Em outros casos, a pessoa pode consumir droga, como eu consumo vinho, por exemplo, não tenho nenhuma tendência a ser um alcoólatra, posso consumir meu vinho, está tudo certo. Eu também, com filhos adolescentes, fico muito preocupado. Eu não queria... Eu já cheirei cocaína, mas hoje em dia eu fico com medo que meu filho cheire cocaína. Não quero que ele cheire, entendeu? Então, agora, como é que eu posso evitar isso? Com conversa aberta, franca. E eu sempre conversei com os meus filhos, até porque eu não tive como evitar. Porque eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu estava lançando uma biografia dos Titãs. Aí eles estavam folheando o livro, de repente veio uma foto, eu e o Arnaldo sendo preso. Aí eles falam, pai, você já foi preso? Aí eu falei, o que eu vou falar? Aí eu expliquei. Então, quer dizer, acabei tendo um diálogo, como teria de qualquer forma, mas isso acabou deflagrando que eu estivesse até antes da hora. Quando vocês fizeram aquela música lá, eu não gosto do papo, como é que é? Eu não gosto do não sei o quê, eu não gosto da igreja. Se aquilo fosse um conclave, que tipo de fumaça estaria saindo na pequena chaminé da casinha onde os Titãs compuseram essa música? Essa é uma pergunta facílima de responder. Seria a fumaça dos nossos castigos da paz.